Agora a gente está grátis, a gente está encontrando apoio aqui, né, prefeita, prefeitura, né, os órgãos públicos, né, para dar uma assistência, doações, sociedade, todo mundo está se compadecendo, né, por nossa causa, por nossa dificuldade, está nos ajudando, a gente está tendo uma alimentação muito boa, na medida da dificuldade de cada um, todo mundo conseguiu roupa, colções, mas quem puder ainda continuar ajudando, a gente tem a agradecer, porque não deu assim para todo mundo, né, a gente teve que se virar curtinha, conforme está chegando, as doações estão sendo repassadas para a gente, e a gente vai aguardar, né, não tem esperança que outras pessoas vão se compadecer, vão nos ajudar, a gente tem que agir a cabeça e ter uma perspectiva de novo, de recomeçar novamente. É difícil quando você é sozinha, quando você não tem emprego, quando você tem filhos, aí as pessoas às vezes falam, ah, mas sabe que é difícil porque tem um monte de filhos, né, essa gravidez, por exemplo, não era para ter, porque só ele tem 12 anos, eu estava habitando, e veio uma gravidez intensizada mesmo, eu tomava remédio, ainda mais porque eu estava sendo solteiro, né, mas assim, não só para mim, tem pai de família, tem pessoas de idosos aqui, tem muita gente que é pai e mãe dentro da sua casa, e é difícil. Aí, numa situação como essa, com a perca que a gente teve, o pouco que a gente tinha, na verdade, muita gente perdeu o crédito realmente público, recomeçar não é fácil, né, realmente não é fácil. Então, a gente espera para encontrar, né, apoio, né, apoio, né, como a gente encontrou até agora, amparo, e manter esse pedaço que a gente vai conseguir, né. O prefeito também é maravilhoso, está ajudando, recatando as coisas para nós também. As assistentes sociais, as mentes sociais, elas também são maravilhosas. Você sabia que o Mato Grosso do Sul está colaborando com vocês aqui, que tem mantimentos acima da média para dois meses, se chegaram? É uma história, está vendo? As meninas todas não aceitavam assim. E a minha mãe, ele estava com uma remédio controlada, eu estava com um impacto, eu nunca vi um dia que estava chegando rápido assim, eu estava na frente e a água vinha longe, aí depois de 20 minutos. E teve assim um auxílio para os órgãos públicos, não? Quando vocês saíram antes da chegada da água? Não dava mais tempo para nós. Não dava, ele estava retirando. Mas dava, dava tempo, porque assim, fica alto, a chuva, e todo ano que tem enchente. Mas onde eu moro, nunca teve esse enchente assim. Eu não esperava que eu chegasse, porque foi uma surpresa para mim aquilo ali. A localização da última enchente que teve, em 2011, que foi a... Quando eu cheguei, todo mundo eu venho aqui, eu quero ser abrigado, no ano que foi 2018, tem, de repente, aquilo ali veio rápido. Qual que é o bairro que a Serra mora? Eu moro ali atrás da Escola Cano Mariano. Não tinha como, mas surgiu, né? Os órgãos foram, essas coisas. Inclusive, a gente acompanhou os moradores da rua de baixo saindo pela tarde. Como toda a época, a gente olhava, acompanhava. O prefeito também, várias pessoas ali, entendeu? Todo mundo comparecendo, entrando na água, ajudando os moradores a tirar as coisas assim. Foi muito rápido, até na casa deles. Exigiu a prefeita, querendo, porque a gente estava lá dentro, né? Não estava olhando, não imaginávamos o que teria ali, né? De repente, quando foi feio, saiu de 8 ou 9 horas, começava, entrando a moscada. Foi entrando e foi entrando. Você pegou todo mundo surpreso mesmo. Aí, eu vim também, tem uma água aqui no hospital, tem fogo e vamos pôr no carro do boeiro. Quando eu cheguei na fora cozinha, eu falei, minha filha agora está dentro da cozinha. Aí, não deu mais tempo para nós carregar nada. O que eu pude, eu pude ganhar foi uma joadeira. E essa câmera que tem que achar as coisas assim, eu não adejei, porque ela não adejei, porque ela não adejei, porque ela não adejei, só que ela não adejei, só que ela não adejei.